Telefone tá tocando, dá licença aqui, Chris tá ligando, espera aí, fala negona Salve Raíssa, tô te ligando pra dizer, o bicho tá pegando lá na sul de FP Sabe aquele cara que eu quis me envolver, bicho desconversou, não segurou o proceder Falou que me amava entre quatro paredes, me chamava, vem negona, vem se assim é minha sede Tipo rainha, achava que estava no trono sem coroa, me enganei, tudo não passou de um sonho Se é bom, entendedor, se liga aí, eu não sou o paga-pau de comédia assim Sou mina que rala, das que corre junto, pipa só tá no céu, aqui não rola e não vem com excesso Manda o papo reto, PC aí, no megafone, vai tomar esculacho, rimado no microfone Se o cara é vacilão, eu nem quero no meu nome, tá pensando que a negona é trouxa agora Uh! Porta pra andar, vai ficar embaçado se a ideia não constar Tem que demonstrar é o mínimo, respeito é o mínimo, que o mínimo é o mínimo Uh! Porta pra andar, vai ficar embaçado se a ideia não constar Tem que demonstrar é o mínimo, respeito é o mínimo, que o mínimo é o mínimo Teu jogo é sujo e nele eu não me encaixo, ninguém precisa de alguém que te ponha pra baixo Negar, faça o melhor nessa parte, sal de fato E é me perdendo desse tipo aí que eu me acho nego Não, a moral não vem com o teu relato, não me sujeito Não é bagunçado assim de qualquer jeito Mas há quem se sujeito Então segue a caminhada Sem ressentimento, aqui tu não arruma nada Tua moleca, eu te conheço, nem vencer pedra de tropeço E eu sei bem o que eu mereço E não é bom, pois tem da valor e não Descente de seu amor, tá na fada de um pegador E diz que o mundo é tentador Várias, eu quero sucesso comum, não quero viver de migalha Não vejo futuro nenhum, correndo do que me atrasa Tenho minha prioridade, você não será uma delas Se não há de correcifidade Uh, porta pra andar, vai ficar embaçado Se a ideia não constar, tem que demonstrar É o mínimo, respiro mínimo, postura É o mínimo, ser homem, é o mínimo Uh, porta pra andar, vai ficar embaçado Se a ideia não constar, tem que demonstrar É o mínimo, respiro mínimo, postura É o mínimo, ser homem Uh, porta pra andar, vai ficar embaçado Se a ideia não constar, tem que demonstrar Respeito, postura De novo Uh, porta pra andar, vai ficar embaçado Se a ideia não constar, tem que demonstrar É o mínimo, respiro mínimo, postura Ser homem